Bem-vindos a mais um Clamor da Madrugada, o nosso grande momento de entrega, de conexão com Deus e de viver o avivamento que tanto precisamos. Liga teu pensamento no trono da graça e vamos juntos mergulhar em águas profundas que só o nosso Deus pode nos dar. Espírito Santo, mais uma vez, estamos aqui todos os dias, todos os dias porque o Senhor é a fonte da nossa alma, da nossa vida e o teu povo agora clama, clama pela tua manifestação, clama pela tua bondade, clama pelo teu poder em nós, clama para que haja uma manifestação da tua doce presença que transforma, que transcende qualquer obstáculo, que traz sobre nossas vidas a clareza que tanto precisamos. Senhor, dissipa as trevas, dissipa o medo, dissipa a dor, dissipa a angústia, pega esse coração amargurado agora, ó Deus, eu te imploro pelo nome de Jesus, converta esse luto, esse pranto em festa, converta, Senhor, essa situação deprimente em um canto de alegria. O Senhor é poderoso, Pai, e ainda que nada fora de nós tenha mudado, de dentro para fora nós sentimos a tua manifestação, o teu poder, a tua unção, como é maravilhoso estar na tua presença, como é maravilhoso poder te adorar, como é lindo poder bendizer o teu nome e confessarmos, Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é o nosso Senhor, dono de todas as coisas, dono do meu coração, dono da minha alma, dono do meu espírito, eu te exalto, Pai querido, porque eu sei que o Senhor é fiel, porque eu sei que o Senhor é bondoso, porque eu sei que as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque eu sei que na tua presença existe abundância de alegria e eu sei que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Ó Deus, sopra o teu vento, sopra o teu vento no nosso coração, o vento que traz a paz, o vento que traz a harmonia, o vento que traz a força e a confiança e eu sei agora onde o som da minha voz chegar, liberta, transforma, aviva, renova, empodera, tira Senhor as trapaças do inferno, tira os engodos da morte, tira Senhor Jesus as mentiras que foram contadas e repetidas tantas vezes que impregnam como uma pseudo-verdade, mas não, é o teu nome que nós queremos, é a tua glória que nós precisamos, chove Senhor a tua manifestação aqui, tira o cansaço físico do corpo dos teus filhos agora, toda a dor crônica, todo o cansaço vai embora pelo nome de Jesus, nós rejeitamos agora a preguiça, a melancolia, a solidão ó Deus, nós rejeitamos agora tudo que está travando esta pessoa, impedindo-a de sonhar, de viver um novo tempo, de chegar num novo patamar na sua vida pessoal, espiritual, na sua alma, cai por terra agora os inimigos de Deus, caia por terra agora, todo o engano das trevas não vai prevalecer, não pode persistir, maior é aquele que está em nós do que o que está lá fora, eu clamo por um avivamento, eu clamo por uma mão de Deus posta sobre a tua vida, que traz alívio, cura, proteção e provisão, o sangue de Jesus tem poder, adore ao Senhor por um instante, ouça a sua própria voz adorando ao nome de Jesus, vai dizendo santo, grande é o nome de Jesus, adorado é Jesus, bendito é Jesus, vai dizendo até a tua alma encontrar abrigo, vai dizendo até você sair desse desespero, é adorando que nos levantamos, é adorando que encontramos abrigo, é adorando que dissipamos as trevas, adorando, 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 santo, 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 digno, 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 poderoso, poderoso, ou santo de Israel, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Pai da eternidade, Príncipe da paz, bem-vindo a mais um clamor, eu já peço por favor que você deixe aqui nos comentários, o teu pedido de oração, a tua luta, a tua guerra, o que é que você está enfrentando aí, que você fala, olha, estou passando por uma luta terrível, uma batalha enorme, pois bem, digite aí no chat, escreva com fé, com perseverança, porque nós vamos orar, e eu creio em milagre, nós vamos orar, e eu creio na plena manifestação, de Jeová, eu creio que Deus pode agir, de um jeito tão poderoso, tão poderoso, que nada e ninguém vai impedir, o que o Espírito de Deus vai fazer, escreva aí, já quero mandar meu beijo para as crianças, e também pedir que você, deixe o like, se inscreva no canal, e mande o clamor da madrugada, para o máximo de pessoas que você puder, sempre com uma dedicatória, muito importante, já já a gente vai orar também, pelo Rio Grande do Sul, clamar por misericórdia, e pedir a Deus, a sua intervenção, eu quero, gosto sempre de deixar, um texto aqui, para a nossa meditação, Salmo 27, versículo 1, fala assim, o Senhor, é a minha luz, e a minha salvação, de quem terei temor, o Senhor, é a meu forte refúgio, de quem, terei medo, essa é uma afirmação, categórica, que é o salmista, ele não está dizendo, talvez, ele está dizendo, o Senhor é, ele está definindo, para a sua alma, ele está definindo, para ele mesmo, o Senhor, é o meu, a minha luz, e a minha salvação, de quem terei temor, o Senhor, é o meu forte refúgio, de quem terei medo, luz, fala sobre, clareza, lucidez, não ficar, sendo o ratinho, de laboratório, na mão de um, na mão de outro, eu quero já profetizar, isso sobre a tua vida, se Deus está contigo, a luz aí, então aí, existe sim, uma forma diferente, de tomar decisões, existe sim, uma forma diferente, de praticar, o que o Espírito de Deus, tem te pedido, o Senhor, é a minha luz, e a minha salvação, então, confie em Deus, nas circunstâncias, porque existe, clareza, e existe socorro, clareza, e socorro, e não tem problema, a gravidade, da tua situação, ser extrema, não tem problema, porque, a proteção, vem de Deus, a salvação, vem de Deus, e Ele não só, te ilumina, não só, te salva, como Ele, te dá segurança, a Bíblia diz, que Ele, é o meu refúgio, e isso, desafia a minha alma, e essa pergunta, que termina o Salmo 27, verso 1, é, de quem terei medo? Qual é a força, que pode invalidar a luz, a salvação, e o refúgio? De quem terei medo? Dos homens, da doença, da dor, meu irmão, só vai melhorar, só vai melhorar, nós que somos servos de Deus, só vai melhorar, quando humanamente, falarem assim, está no fim da vida, só vai melhorar, porque nós temos a nossa vida em Cristo, então nós vamos orar agora, para que você sinta, esta palavra que eu li, Salmo 27, impregnando em você, gerando vida em você, o Senhor é a minha luz, eu não estou perdido, eu não estou confuso, Deus me ilumina, o Senhor é a minha salvação, Ele vai me socorrer daqui, Ele vai me tirar daqui, e Ele vai me proteger, em segurança, no seu refúgio, e isso tudo, somado, a sua presença, me faz olhar, para as minhas adversidades, e dizer, de quem terei medo, de quem terei medo, de quem eu terei medo, quem é o cidadão, qual é a cidadã, qual é a situação, que pode colocar medo, quando eu tenho uma certeza, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, o meu refúgio, clareza, socorro, abrigo, clareza, socorro, abrigo, digite isso no chat, clareza, socorro, e abrigo, de quem terei medo, hoje você vence, os seus medos, em nome de Jesus, eu quero ler aqui, pedido de oração, do Nil Amorim, que pede oração, pela minha vida financeira, e profissional, a Angela Alves, peço oração, pelo Carlos, que foi diagnosticado, com uma doença, irreversível para o homem, a Aline Simão, que pede oração, pelo casamento, pela vida dos filhos, a Débora Gonçalves, que pede oração, pela restauração, do relacionamento, com os filhos, e a Sandra Lima, pede oração, para que o Senhor, dê força e saúde, para a mãe, nós vamos orar agora, por esses e todos os pedidos, que estão postos aí no chat, nos comentários, e eu creio no milagre, eu creio na provisão, eu creio na boa mão de Deus, Espírito Santo de Deus, ó Deus, mais uma vez, nós estamos aqui, recorrendo, a tua presença, o Senhor diz, clama a mim, responder-te, e é isso que estamos fazendo, clamando, clamando o teu nome, ao invés de reclamar, clamamos, ao invés de desistir, clamamos, ao invés de olhar para trás, clamamos, ao invés de ouvir as mazelas do diabo, clamamos, e mais uma vez, clamamos aqui, Senhor, alguns na madrugada, comigo ao vivo, outros de manhã, de tarde, de noite, mas estamos aqui, clamando o teu nome, e como diz a tua palavra, nós queremos que essa luz, da tua presença, nos inunde, que a luz da tua presença, venha até a nós agora, trazendo lucidez, toda a decisão equivocada, que eu estou prestes a tomar, que os meus irmãos, estão prestes a tomar, decisões estas, influenciadas pelo mal, influenciadas pelo inferno, quebra agora cadeias, quebra agora correntes, quebra agora, meu Deus, faz tudo errado, se for uma decisão equivocada, se for uma decisão, que vai prejudicar o nosso futuro, meu Deus, faz tudo errado, porque nós não queremos, desagradar o teu coração, e eu sei que a verdadeira paz, está no trilho da tua vida, da nossa vida, eu sei que a verdadeira paz, está no trilho, do coração de um homem, de uma mulher, que depende de Deus, e eu clamo e creio, eu clamo e creio, e eu oro agora, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, traga pai, a salvação, o socorro, para esse coração doente, o socorro, para essa pessoa preocupada, o socorro, meu Deus, abraça ela agora, com o teu poder, ó Deus, e traz o refúgio, o lugar onde nós possamos descansar, o lugar onde a nossa alma pode se restaurar, recuperar as forças, pai, eu clamo e creio e profetizo o que lemos aqui, eu intercedo por todos os pedidos de oração feitos no chat, todas as batalhas aqui travadas, nós não vamos esmorecer, nós não vamos desistir, nós não vamos olhar para trás, maior é aquele que está em nós, maior é aquele que está em nós, maior é aquele que habita em nós, e eu creio numa onda de salvação, numa onda de avivamento, numa onda profética de glória, eu creio, eu creio em nome de Jesus, que haverá um tempo de milagre, eu creio em nome de Jesus, que haverá um tempo de milagre, pelo poder que há no nome de Jesus, a vida de Deus, na vida dos filhos de Deus, eu clamo agora, cai por terra em godo das trevas, cai por terra a obra maligna, cai por terra a obra das trevas, sai pelo nome de Jesus, sai pelo nome de Jesus, vai embora pelo nome de Jesus, nós rejeitamos agora, e declaramos vida na vida, vida na vida, vida na vida, pelo nome de Jesus, que haja uma cobertura espiritual, que haja agora uma unção de Deus, sobre cada pedido, pai, eu intercedo pelo Rio Grande do Sul, eu oro agora, Senhor, eu sei que há uma perspectiva de piora, por conta das frentes frias, por conta das chuvas, são tantas coisas, são sendo ditas, mas quem tem o controle é o Senhor, uma palavra tua e tudo isso para, meu Deus, uma palavra tua e o vento recua, a chuva para, Deus, as águas baixam, ó Deus, a natureza, ela atende a tua voz, e eu clamo agora, clamo por misericórdia, junto com os meus irmãos agora, clamamos, pai, por misericórdia, estenda as tuas mãos, conforta estas pessoas, Espírito Santo, abraça o coração delas, ó Deus, aqueles que estão desaparecidos, Senhor, se estiverem realmente sem vida, que possam aparecer seus corpos, para que as famílias possam sepultar indignidade de seus familiares, pai, eu oro por aqueles que estão desabrigados, sem nada, Deus, que ainda estão ilhados, e não foram sequer encontrados, eu clamo agora, dê sabedoria, pai, as autoridades, para que façam o que tem que ser feito sem politicagem, Deus, que possam investir os recursos nos lugares certos, atendendo aqueles que realmente precisam, pai, ó Deus, cobre as mulheres, cobre, as crianças, os idosos, os voluntários, ó Deus, os homens todos, pai, cobre com o teu poder, nós clamamos, e declaramos que desse caos, virá um tempo de prosperidade, de vida, em nome de Jesus, pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, não nos deixeis cair em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, amém, e graças a Deus, Deus abençoe você, sustente você, e encha você de poder, até o próximo clamor da madrugada, tchau!